Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui marcando um momento histórico pra nós, um momento de agradecimento. Eu sou Sérgio, do canal Sérgio e Ana Cadê. E eu sou Ana Lúcia, do canal Sérgio e Ana Cadê. Hum, querido. Pessoal, foram dezenas de vídeos, mas conseguimos bater 300 inscritos. Pode parecer pouco, mas é muito, né, querido? Foi um trabalho árduo. Nós estamos falando aí de praticamente seis anos e meio de luta, de trabalho, de persistência no nosso dia a dia, mostrando, enaltecendo, levando pra frente os nossos amigos. Então é só motivo de satisfação, motivo de alegria termos conseguido essa marca. Para alguns, uma simples marca, um simples feito, nada mais do que 300 inscritos, mas pra nós foi muito trabalhoso. Muito trabalhoso. E se precisar mais seis anos pra gente virar aí os 600 inscritos, assim a gente vai fazer. Legal? Eu posso desejar pra vocês e quero desejar pra vocês o nosso abraço fraterno sempre e sejam sempre bem-vindos. É um trabalho realmente de tempo, né, mas quando a gente persiste, quando a gente tem um ideal, quando a gente tem um objetivo e persiste, a gente alcança, alcança mesmo. Tanto o Sérgio quanto eu, a gente sempre falou que a gente tem uma admiração e um respeito muito grande pela categoria de todos vocês, né, irmãos caminhoneiros, né, que estão na estrada, que estão no dia a dia, que estão fazendo por nós. E a nossa maneira de mostrar a admiração e o respeito que temos é através desses vídeos, que são simples, são singelos, digamos assim, mas são feitos de coração, de coração mesmo, porque é uma coisa que nós gostamos de fazer, nós gostamos de enaltecer o trabalho do caminhoneiro. Então, estamos aí, comemorando aqui os nossos 300 seguidores, né, e depois de tanto tempo a gente conseguiu bater essa marca e espero que logo a gente vire mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, né, e de pouquinho em pouquinho nós vamos chegar lá, vamos atingir ainda muita gente com esse nosso trabalho, que é feito com muito carinho por todos vocês. É, e eu diria um pouquinho mais, né, quando a gente começou, nós estávamos focados aí no Irmão da Estrada, no caminhão, né, hoje nós já estamos diversificando um pouquinho, né, dando aí um espaço maior também para o ônibus, para o avião e para o helicóptero, né, e se tudo correr bem, né, assim nós vamos continuar fazendo, né, e tenho certeza que você tem gostado, né, tenho certeza que você tem gostado do que a gente está fazendo, então não deixe, né, de se inscrever, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, né, deixa ali o like, se você não estiver gostando também, pode dar um dislike, não tem problema, só que o que a gente pede? A partir do momento que você dá o dislike, não se esconda atrás do negativo, se exponha e venha público dizer o que você não está gostando, o que você gostaria que nós melhorássemos aqui no nosso canal, né, querido? Só assim a gente vai conseguir mudar, né, a tua forma de pensar o teu raciocínio e transformar aqui, ó, o dislike em like, ok? Contamos com vocês, agradecemos, né, e vamos mirar os 600 inscritos agora, legal? Ó, abraço fraterno em todos, muito obrigado! Um abraço, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!